É, cansado pra caralho, a gente começa esse daily vlog aqui já, ó, descendo de elevador Porque vocês podem ver aqui que não tem porta, né, tá ligado? É, você pode perder a mão aqui, ó, uuuuh Mas a gente tá um pouquinho cansado, a gente acabou de acordar, vamos pra faculdade agora A gente vai mostrar um pouco do caminho que a gente faz, né, pra... A gente vai ter que ainda comprar uns trens ali de busão, autogarro E aí a gente resolve aí o que tem que fazer aí no dia A gente vai passar no shopping ainda, vamos ver se a gente mostra alguma coisa pra vocês É, isso aí, é nóis Seguinte, galera, a gente tá indo aqui, vamos andando aqui, o Danielzinho tá me filmando aqui Se liga nessa casa desgraçada que a gente encontrou na frente da nossa casa Olha isso, você fala que não é uma casa de rico Ali em cima tem o do outro lado, que quando a gente voltar da faculdade eu vou gravar essa parte pra vocês Pode passar ali agora, a gente passa ali É, vamos lá, vamos lá pra mostrar pra eles Se liga aqui onde a gente tá Vocês tão vendo aqui, a gente tá passando no meio de uma árvore aqui, uma bosta de uma arvorezinha Mas olha ali em cima Que eu falei pra vocês desse lado aqui Olha o tamanho dessa casa, véi Aquilo ali em cima é casa, véi Não é tipo, embaixo é alguns escritórios Mas em cima é casa, véi Aquilo ali é casa de rico, véi Na moral O que você acha, Daniel? Ah, véi, eu acho que, assim, a gente podia morar lá um dia, saca Porque aquela casinha tá meio apertada pra nós dois É verdade, gente Depois eu vou gravar um dele e vou logo mostrando a nossa casa lá Porque eu não mostrei totalmente Apenas a minha... Meu queridíssimo humilde quarto e a nossa cozinha Mas é isso aí, depois a gente volta Não, pera, pera aí O que? Aquele vídeo que a gente gravou, que a gente tava indo pro shopping Era essa parte aqui que a gente tava passando, que tava escuro Não dava pra ver direito Esse aqui é o parquinho Que a gente tava conversando ali do lado Então só pra vocês verem como é que é De manhã, essa porra aqui Bonito pra caralho, essa porra Enfim, é nóis Ai, agora a gente tá aqui Tamo indo pro shopping agora, como a gente disse A gente tem que pegar um... A gente tem que imprimir uma parada Pra eu poder fazer o meu coisinho de estudante, né De andar de busão aqui E se liga no estádio Que é onde fica o nosso supermercado Se liga Nosso shopping, né, no caso Véi, ele é muito grande Não dá pra descrever assim É, se liga Agora aqui a gente... Olha, se liga no tamanho do estádio, véi O Daniel tá mostrando pra vocês Acho que não vai dar pra perceber É, vamos andando pra cá Por ali tem uma academia Cada uma dessas torres é praticamente um estabelecimento diferente Então, tipo... Ali tem as lojas, o shopping mesmo Mas mais pra lá tem academia Tem um negócio de judô E vai então Tem um restaurante pra cá também E aqui pra cima é onde é a entrada do shopping Vocês estão vendo aqui Aqui é a galera para o carro, né Muitos carros bonitos aqui Foi até um lugar Que a gente mostrou Onde estava aquele Mazda E aquele Mercedes BMW ou Mercedes? Eu não lembro Eu acho que era uma... Não, era uma Mercedes e uma BMW Que a gente mostrou Naquele vídeo lá da... Que a gente estava andando aqui Um monstro em Portugal Agora a gente vai entrar dentro do shopping Vai imprimir a parada E quando a gente... A gente vai mostrar A maquininha De... Né? De imprimir e escanear É muito massa essa porra Mas enfim Quando a gente encontrar lá A gente volta A gente agora está gravando De dentro do shopping, né Como vocês sabem É, tem uma mulher A gente ali Mas é porque a gente queria mostrar pra vocês Aqui a gente... No shopping de manhã Aqui é tudo fechado Vocês podem ver que está Está fechado atrás de mim aqui, ó Aqui na frente, né Está tudo... Algumas lojas já estão abertas Mas a maioria é fechada, tá ligado? A única coisa que funciona Eu acho que é essa hora aqui É o supermercado Que é o Jumbo Que a gente compra as nossas paradas E essa maquininha que a gente vai usar E essa maquininha que a gente vai usar Porque nem a Whirten Que é a loja que eu comprei O Season Pass Que infelizmente não funcionou É... Que... Como a gente chama Que vem de tudo também De eletrônico Também está fechado A gente vai lá E a gente vai mostrar a máquina pra vocês Primeiramente Como vocês podem ver aqui, ó Agora o microfone vai estar uma bosta Mas enfim Aqui, ó Tem que tirar um dinheiro aqui Ah, esse daí no final, velho É, vamos fazer aqui A gente vai pedir pra imprimir Imprimir O cacete Foi? Acho que o seu dedo não está funcionando não, velho Vem Ou será que tem que botar o pendrive? Talvez seja isso Aqui bota o pendrive Ou não, né? Acho que essa merda está zoada, hein? Ele bugou, minha gente Até lá, azul Até lá, azul, garoto Caralho, é pra se... Pô, essa porra Tomou no cu fudido Tomou no cu fudido Caralho Ah, que desgraça Então vamos lá, né? Vamos alinar juntos Fazer uma copiazinha ali Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Voltamos aqui A gente estava, né? Indo pra faculdade Quando a gente gravou Aqueles pedaços do vlog E agora a gente está aqui No jardim botânico Que a gente mostrou aí pra vocês Algumas imagens, né? Que, porra, é bonito pra caralho aqui Eu estava, né? Como vocês sabem A gente estava na faculdade E como eu disse Eu prometi pra vocês Que eu ia mostrar aqui Aqui é muito bonito Como vocês viram aí Olha aqui, ó Desse lado aqui, ó Olha que bonito essa porra, velho Não tem condição, velho Olha isso, velho É bonito Até eu que não sou muito fã De natureza Eu fiquei apaixonado por esse lugar Tipo, todo dia que a gente passa aqui Que a gente não é desse polo aqui, né? Que é o polo 1 Na faculdade aqui pra cima A gente veio pra passar uma caixa de lusofonia Pra confirmar os negócios de matéria Sim Enfim, pra ficar tudo certinho aqui Pra poder cursar Fazer o curso normal Aí toda vez que a gente passa aqui A gente já veio aqui com as amigas que a gente fez Velho, é muito bonito Não tem jeito de você passar aqui perto E não entrar aqui Só bem que seja só pra dar uma olhada Num lugar que você já veio, tá ligado? É top É muito top Não, e a gente já andou aqui com as meninas Tipo, a gente está chegando na parte mais bonita Aqui Tipo, ali de cima Onde a gente gravou pra vocês A gente mostrou, né? Onde estava a parte de... A parte de cima Onde a gente... A primeira vez que a gente veio aqui A gente não desceu aqui pra baixo Onde a gente está agora A gente tinha visto E a gente deu a dica pras meninas E a gente veio pra cá Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Na nossa direita Vai mostrar, Nel Pra você ver Vai virando aí Aqui, ó Aqui pra direita É que é a direita do Daniel também Aqui, ó Tem umas rosas aqui E aqui, tipo, parece aquela... Quando fica de noite isso aqui, cara Parece tipo uma floresta abandonada, velho É muito massa, velho Agora vocês... A gente terminou de mostrar aqui pra vocês E agora fiquem com as imagens aqui do parque, né? Que a gente vai mostrar pra vocês nesse exato momento E aí Tchau. 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 Umas cervejinhas Essa cerveja aqui, se você é maior de 18 Ela é muito boa, cara Super boa, que é a melhor cerveja aqui de Portugal Na moral, é melhor do que qualquer outra mesmo Sagres Deixa eu tirar aqui pra vocês verem A gente comprou duas caixinhas, muito barato Quanto que foi? Foi 2 euros, né? Não, foi... 3 Eu comprei um jornal Que eu adoro ler jornal Pode não aparecer, mas eu gosto bastante Comprou, a gente achou O mercado que a gente achou, a gente achou batata frita A gente vai testar hoje isso aqui Uma delícia, puta que pariu Se você tivesse procurado melhor, a gente também achava É, porque a gente é foda A gente comprou esse aqui, que no Brasil isso não existe, velho Deve existir sim Não existe Só que foi em São Paulo, em Goiânia não tem Aí a gente encontrou esse mini óleo Essa porra deve ser muito boa, a gente vai testar e vai falar pra vocês depois Assim, acho que a gente deve ser os 1 de 2 retagados que comeu óleo na vida, saca Não, eu já comi óleo, mas nunca Eu nunca comi óleo Esse daqui ó, é um que ele vem com cobertura e ele parece um cookie, tá ligado? Sem ser esses cookies Parece um negócio que tem na Argentina, que eu esqueci o nome agora Caralho Também É tipo um pão de mel É, tipo Não é pão de mel, mas parece Parece Que tem essa cobertura de chocolate A gente comprou, eu comprei um Kit Kat Gaming Uhul É diferente né Aqui é um pouco diferente Tem E o Daniel comprou esse chocolate aqui Esse chocolate é muito gostoso Velho Milka Milka é uma marca boa pra caralho É muito boa essa marca Eu nunca comi desse É caro? Eu não vi Ah, acho que eu paguei um euro e pouco Não foi barato Boa tarde E esse aqui é novo Esse aqui eu nunca vi não Que é dobro de creme, né Essa porra deve ser gostosa pra caralho Mas deve vir muito pouco Porque né Como é o dobro de creme Que é como vocês podem ver A coisa de creme é dobro Coincidentemente é igual o que fala na caixa Caralho Você deve ser um gênio Mano do céu Enfim A gente abriu tudo aqui A gente vai terminar aqui Como vocês podem Vou mostrar pra vocês A gente tem umas bagunças Que a gente tem que limpar Mais cerveja do que bagunça Mas tem bagunça Olha isso, velho Essa cerveja aqui Eu não recomendo pra ninguém Porque é horrorosa Tem gosto de brama, velho Tem gosto de xixi de cavalo Entendeu? Da Skol Skol Beleza Vamos lavar aqui E aí quando a gente terminar Quando terminar o almoço Estarama Vou de gato Fui E aí quando a gente terminar o almoço É cratera E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aqui pra testar essa delícia aqui, entendeu? Esse prato gostoso que a gente fez. A gente já mostrou aqui pra vocês, né? Vamos ver se essa porra vai tá boa mesmo. Deixa eu dar a primeira garfada aqui, ó. Vamos pegar o franguinho. Já tá delícia, já. Ô, caralho. Pega aqui a farofa. Essa farofa aqui é do Daniel. Lá do Brasil, uma delícia. Hum! Se liga, moleque. A gente vai comer aqui. Acabou que a timelapse deu um bugado no final. Meu celular ficou sem bateria e... Enfim, não terminou de mostrar a gente cozinhando. E a gente vai pegar o notebook aqui pra gente assistir uma partida de CS, alguma coisa assim. Enquanto a gente come. Enfim, é isso aí. É isso aí. Agora aí a gente volta. Bem, galera, aqui estou encerrando o vídeo aqui de vlog. Mais um vlog do Mostrando Pra Vocês. Deu muito trabalho pra editar esse vídeo. É, pra fazer todas as montagens. A gente teve que fazer algumas coisinhas. Passar um pouco de vergonha também, né? Porque gravar no meio do público. Gravar no meio da rua. E gravar no shopping e tal. Mas o que importa é que a gente se divertiu bastante fazendo esse vídeo, né? Eu e o Daniel. O Daniel tá bastante cansado. Deve estar lá no quarto dele, lá, né? Descansando um pouco. Eu tô aqui desde as duas fucking horas da tarde, né? Que aquele vídeo, eu acho que a gente gravou, era uma hora, uma e meia, né? Quando a gente fez tudo o time-lapse e tal. Quando a gente almoçou, no caso, a gente, né? A gente almoçou. E aí eu vim aqui pra editar esse vídeo. Eu tô desde as fucking duas horas da tarde editando. E agora são cinco fucking horas da tarde. Aqui em Portugal, no caso. A gente gravou esse vídeo em um dia só, né? Hoje é dia 17. E, assim, espero que vocês tenham gostado. E deixa aí aquele like, mais aquele favorito pra ajudar na divulgação aí do canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com as pessoas das redes sociais. Pra gente saber que vocês estão curtindo os vídeos aqui que a gente tá mostrando aqui em Coimbra, né? Que é uma cidade muito bonita. Vocês viram aí, né? A nossa vista e a vista toda do Jardim Botânico. E tem muito mais coisas bonitas. A gente vai mostrar a universidade, o nosso polo, né? O polo 2. Até o polo 1 também. Porque tem pessoas que a gente conhece, amigas nossas, que estão lá. E a gente vai dar uma gravada lá também no polo 1. Mas a gente vai gravar um vídeo só pra mostrar o polo 2. Quando a gente tiver tempo e sem na correria que a gente tá tendo aí nesses dias. Hoje foi uma exceção. A gente conseguiu fazer tudo direitinho na faculdade, fazer o vídeo e tudo mais. Mas como eu disse, não esqueça de deixar a sua avaliação. Não esqueça de compartilhar. E é isso aí. A gente se vê no próximo vlogão. Ou em algum episódio de RTG que talvez saia também amanhã. Eu não prometo, mas pode sair um RTG amanhã aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. E falou!